E aí, meninas, quem vocês acham o menino mais bonito da Escola Fantástica? Ah, e eu acho o Daniel. Ele é perfeito e ainda me dá x-burguer. Ai, é? O Daniel é tão sensual. É por isso que eu sempre ando com saleiro, né? Pra mim, o menino mais bonito é o Renan. E pra você, Gabi, quem é o menino mais bonito? Ah, com certeza é o Daniel, né? O quê? É, quer dizer... Eu acho o Ricky, o Ricky. Mas depois vem o Daniel. E você, Ana, quem você acha que é o mais bonito? Com certeza o Renan, ele é tão bonitinho. É, ele é mesmo. Pena pra você que ele vai namorar comigo, né, Honey? Até parece. Ele vai namorar comigo. Ei, ei, ei! Sem brigar por causa de garoto, hein? Mas e se vocês fizessem um desafio pra ver quem o Renan prefere? Perfeito! Vamos ver quem consegue conquistar o Renan. Fechado. Olha quem tá ali. Ah, vai lá, Honey. Aproveita pra levar um fora, vai. Isso é o que nós vamos ver. Vai, amiga. Oi, Renan. Oi, Ana. Então, eu fiquei sabendo que você gosta de filmes de terror. Quem te falou isso? Na verdade, eu não gosto nem um pouco. Agora ela vai tomar um fora. É, que bom, porque eu também detesto filmes de terror. Por que a gente não sai pra falar mal desse tipo de filme? Bora. Eu não sei como as pessoas gostam de ver um filme que dá susto nos outros. Ai, eu também não entendo como tem gente que gosta de filmes de terror. Então, a gente se encontra depois, tá bom? Beijo. Isso não vale, Ana. Você mentiu. Terror é o seu tipo de filme preferido. Correção. Era meu tipo de filme preferido. Agora não é mais. Kisses, Honey. É, Raíssa. Parece que a Ana tem um encontro. Isso é o que nós vamos ver. Camila comeu, Ana. E o que você vai fazer, Raíssa? Bom, a Ana. Bom, se ela não aparecer no encontro, não tem como ter um encontro. É, mas peraí. Como que ela não vai aparecer no encontro se o sonho da Ana é namorar o Renan? Bom, a gente vai trancar ela na sala da diretora. Quê? E você vai me ajudar. Isso. Isso. Oi, Ana. Parabéns, Feliz Aniversário. Vem aqui. Quê? Não é meu aniversário? É, como não? Todo mundo da escola fez uma festa surpresa pra você lá na sala da diretora. Como assim? Não é meu aniversário hoje, Gabi? Poxa. Você vai fazer satisfeita? A avó da Gia que fez o bolo deu muito trabalho. Tá bem, mas tem que ser rapidinho. Eu tenho um encontro com o Renan. Ah, é rapidinho. Me siga! Me segue. Ah, Ana, peraí. Com a festa surpresa, eu tenho que botar essa venda em você. Tá, né? Vamos lá. Me siga! Me segue. Gabi, a gente já tá chegando? Quase, amiga. Quase. Prontinho. Agora você espera aqui rapidinho, tá? Tá bom, Gabi, mas tem que ser rapidinho. Eu tenho encontro com o Renan. Gabi, eu já posso tirar a venda? Gabi, fala alguma coisa. Gabi, minha festa surpresa, hoje nem é meu aniversário. Gabi, cadê você? Ah, que garota implicante? Ela tava me translando. Ai, Gabi! Ai, a Rafaela me trancou. Oh, não! Gabi, me tira daqui! Não! Oi, Renan, tudo bem? Oi, Raíssa. Olha, você viu a Ana por aí? Na verdade, eu não vi não, sabe? Mas já que ela não tá aqui, eu posso ir no encontro com você. Mas por que ela não viria no encontro comigo, sendo que ela me convidou? Não importa, porque eu tô aqui. Não, Raíssa. Eu só vou ter um encontro e vai ser com a Ana. Tudo bem. Eu vou chamar a Ana. Fica aqui. Oi, Renan. Ana? Desculpa o atraso. É que eu tava estudando muito pra matemática. Tudo bem. Bora começar o nosso encontro? Claro! Então, você viu esse novo filme que saiu no cinema? Falaram que dá muito medo. Ai, não. Eu tenho muito medo de filme de terror. Eu também não consigo ver. Ai, que bom que a gente já tava parecido. Ai, não tem nada. Quem tá aí? Quem tá aí? Abre a porta da minha sala agora. Diretora? É você? Sim. Ana, o que você tá fazendo trancada na minha sala? Foi a Gabi. Foi a Gabi que me trocou aqui dentro, diretora. Não mexa em nada na minha sala, hein? Eu vou atrás da Gabi. É... Tá bem. Filme de terror só serve pra dar susto. Ai, pois é. Por isso eu amo esse tipo de filme. Você ama? Eu odeio. É? Quer dizer, eu também odeio. Leva susto muito, Capona. Ai, Raíssa, me ajuda. Me ajuda. Oi, Gabi. Eu não sou a Raíssa. Eu sou a Ana. A diretora tá atrás de mim. Sério? Uhum. Poxa, Gabi. Então é melhor você falar com a Raíssa. O que tá acontecendo aqui? Raíssa, eu tô falando sério. A diretora vai brigar comigo. Ai, eu vou sumir daqui. Fui. Finalmente eu encontrei você, Gabi. Raíssa, deu ruim. Raíssa, é você? Calma, Honey. Olha só. Eu não gosto de filme de terror também. Que perda de tempo. Ai, não, Renan. Volta aqui. Se deu mal. Perdeu o gatinho. Diretora, eu fiquei sabendo que você tava me procurando. Você queria falar alguma coisa comigo? Ah, é verdade. Sim, sim, sim. Vocês duas, já pra minha sala, agora. E levem as chaves. E então, Raíssa e Gabi, Por que vocês trancaram a Ana aqui, na minha sala? Bom, é... Porque... É... Foi um engano. Como assim um engano? Bom, é que a gente tava brincando de pique-esconde E aí elas me trancaram aqui, sem querer. Ana, você tem certeza disso? Tenho. Poxa. Eu estava com esperança de que ia expulsar uma aluna hoje aqui da Escola Fantástica. Por que você fez isso, Ana? Eu tranquei você aqui de propósito, não foi sem querer. Bom, eu acho que já tá mais do que na hora da gente colocar um ponto final nessa briguinha com os garotos. Sério? Sério. Olha só, nós somos lindas. Maravilhosas. E aí eu sou cheirosa também. É que seja. Vamos deixar esse desafio bobo de conquistar o Renan de lado e fazer as pazes? Combinado. Ai, que dia feliz. No final dá tudo certo, né? Desculpa por ter me passado por você, Ana. Você o quê? Ai, não era pra eu ter falado nada. Raíssa, explica direitinho o que você fez. Então, que por acaso, assim... Bom, é... Eu... Fingi que era você pra ter um encontro com o Renan. Ai, Raíssa, eu não acredito que você fez isso! Calma, calma, calma! Calma, gente! Cadê o que é feliz, hein? Hein? Por favor, feliz, 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 feliz! Não precisa brigar, né, galera? Vamos lá, Ana! Ai, ai! Volta aqui! Gabi, me ajuda! Eu tenho um dia feliz. Gabi, me socorre! Tá indo, Raíssa? Você assistiu o Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho! Tum! 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 Tum!